Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A indústria cresceu 4,7% em novembro em comparação ao mesmo período de 2016. De acordo com o IBGE, houve no período resultado positivo em 14 dos 15 locais pesquisados. Já em novembro passado, em comparação com outubro, houve elevação na produção industrial em 8 de 14 locais pesquisados. Em novembro, o maior avanço na produção industrial foi registrado no Espírito Santo, com alta de 5,8%. Na sequência, com destaque, vem a Bahia e depois Pernambuco e Minas Gerais. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, apresentou uma carta ao ministro da Fazenda, explicando o resultado da inflação, que ficou menor que o piso previsto pelo governo. A explicação é uma recomendação legal. O repórter João Pedro Neto acompanhou. É a inflação mais baixa no país em quase 20 anos. A variação dos preços medida pelo IBGE fechou o ano passado em 2,95%, menos da metade da registrada no ano anterior, de 6,29%. Segundo esse economista, um dos principais efeitos da queda da inflação é a melhora no poder de compra dos brasileiros. A inflação baixa significa que os preços subiram um pouco. Significa que o poder de compra do salário do trabalhador, que teve o seu reajuste, acaba se elevando. Quem foi efetivamente beneficiado por essa inflação menor foi a população mais pobre brasileira. A inflação de 2017 foi a segunda menor em toda a história de divulgação do índice, que começou nos anos 80. E os principais aliados para a queda da taxa foram os alimentos e bebidas, que respondem por cerca de um quarto dos gastos das famílias. Segundo o IBGE, a produção agrícola de 2017, quase 30% maior do que do ano anterior, contribuiu para o resultado. A ação do governo de um lado e o bom desempenho da safra agrícola foram os grandes responsáveis pela inflação baixa de 2017. A inflação caiu tanto que ficou abaixo do definido pelo Conselho Monetário Nacional para acomodar possíveis crises ou choques de preço. É a primeira vez que isso ocorre desde a criação desse sistema de metas. No ano passado, a meta de inflação era 4,5%, com uma tolerância entre 3% e 6%. Quando a taxa fica fora desse intervalo, o Banco Central envia uma carta ao ministro da Fazenda explicando o resultado. A razão principal de ter ficado abaixo da meta de 4,5% foi o item que está fora do controle do Banco Central, uma parte importante dele, que é a inflação de alimentos. A inflação de alimentos teve, na verdade, teve uma deflação de 4,85%. A inflação de alimentos caiu 4,85% no ano passado, que é uma boa notícia para a população. O Banco Central vai continuar trabalhando para que o ano de 2018 seja tão bom quanto foi o ano de 2017, sob o ponto de vista macroeconômico. O presidente Michel Temer comemorou o resultado. Quando você tem uma inflação baixa, quando você tem juros menores, o que acaba acontecendo é que o seu salário fica mais valorizado. Nós temos pouco mais de um ano e meio de governo e conseguimos dar a volta por cima. É o que tenho falado ultimamente. O Brasil voltou e certamente teremos um 2018 ainda melhor. E o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, comentou hoje esse resultado do IPCA, que ficou em 2,95% em 2017, portanto, abaixo do piso da meta de 3%. Segundo ele, a inflação sob controle é vital para todos, porque preserva o poder de compra e protege, sobretudo, as pessoas mais pobres. Além disso, destacou Meireles, permite que todos possam planejar melhor as suas vidas. Ainda sobre a queda na inflação, o consumidor brasileiro já sentiu esse desempenho da economia no bolso. Na ida ao supermercado, é possível ver que os produtos da cesta básica estão mais baratos. Quem faz compras já percebeu. Os alimentos estão mais baratos. Arroz, feijão, melhorou. O preço ótimo, né? Eu vou voltar para pegar o feijão. Teve diferença. Maiores responsáveis pela queda da inflação, os alimentos fecharam o ano de 2017 com preços em queda. O feijão, o açúcar cristal, o alho, as frutas e o frango inteiro foram os produtos com maior baixa nos preços. As pessoas estão até aumentando o seu consumo como um todo, porque estão podendo gastar o seu ordenado, o seu salário e outras coisas. O salário está cabendo. A alimentação caiu. Ela pesa muito no salário dessas pessoas. De fato, isso pesou e a economia é um dos fatores que estão fazendo isso. Aumenta a renda real dos consumidores. Pesquisa do Diese mostrou que a cesta básica ficou mais barata nas 22 capitais pesquisadas em 2017 em comparação a 2016. A cesta básica chegou a custar 13,16% menos em Belém, capital do Pará. A menor queda foi em Aracaju, capital de Sergipe, 2,76%. As boas safras de 2017 ajudaram na redução dos preços. A maioria dos produtos apresentou uma redução em relação aos seus preços ocorridos no final do ano de 2016, porque a pesquisa captou os preços de 2017 e comparou com os preços verificados no ano de 2016. E a gente constatou que grande parte dos 13 produtos pesquisados tiveram uma diminuição dos seus preços. O levantamento do Diese levou em consideração os preços de 13 produtos que fazem parte do dia-a-dia do brasileiro, como arroz, farinha e carne. O açúcar teve queda de preços em todas as capitais pesquisadas e redução de até 40%, como foi o caso de Goiânia, capital de Goiás. E o feijão também registrou queda em todo o país. O tipo carioquinha ficou até 51% mais barato em Brasília, Fortaleza e Salvador. De um lado, há uma safra agrícola excepcional, que jogou os preços dos alimentos para baixo. A alimentação índice, o conjunto de alimentação teve deflação, uma queda, se não me engano, de 1,8% no ano. E isso fez com que o índice de preço, isso foi um dos fatores que contribuiu decisivamente. O outro foi a condição da política monetária, de fato, uma condição magistral. O Tesouro Nacional divulgou hoje o balanço da renegociação das dívidas dos estados com a União e o BNDES. O total chegou a quase 460 bilhões de reais. Dezoito estados participaram do acordo. A renegociação garantiu redução das parcelas a serem pagas à União entre julho de 2016 e junho de 2018, além do alongamento dos débitos. Em troca, todos os estados publicaram lei de teto de gastos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti